E aí a gente aqui pro canal pessoal, no vídeo de hoje vamos dar uma olhada aqui no Takefuso Cubo, beleza? Então jogador aí asiático né cara, famosíssimo e eu só trouxe o vídeo dele uma vez aqui no canal se eu não me engano Vamos ver um vídeo completo aqui dele então, mais a partida dele contra o Barcelona que ele estreou aí contra o Barcelona agora Ele tá jogando, ele tá emprestado no Mallorca né, lá na Espanha, o Real Madrid emprestou ele Antes da gente começar cara, eu queria pedir pra você dar uma passadinha lá na minha página do Facebook Como esse vídeo aqui é um vídeo especial, eu vou fazer um post lá do Cubo e vou mandar um salve no próximo vídeo Pra quem comentar lá, que veio aqui do canal, beleza? Então vai lá, nesse meu comentário, publica a hashtag VimPeloYouTube lá nos comentários Que eu vou mandar um salve lá pra algumas pessoas que comentarem isso, beleza? Então não esquece, vai lá na minha página do Facebook, manda a hashtag VimPeloYouTube no último post que eu vou fazer lá do Cubão, beleza? Mas é isso, bora aqui pro vídeo então, vamos lá Ó pessoal, pra quem não sabe, o Cubo ele é jogador do Real Madrid né, eu acho que ele foi emprestado agora Agora não, essa temporada já né, já faz um tempinho E cara, o maluco tem um potencial absurdo né Eu acho que eu nunca cheguei a ver um vídeo só completo de highlights do Cubo Já tem vídeo dele aqui no canal, mas não foi um tão completo como esse Ó, algumas skills dele aqui, ele saindo benzão do cara também Ó, metendo um chapéu aqui no maluco Ele não tem uma... uma... um físico muito dominante assim né cara Mas ó, metendo... né, metendo o drible da vaca aqui O moleque é abusado também né Ó, segurando, voltando, caraca que bolão ali Ó, arranjou um chute aqui ó A bola desviou também ali né Mas... cara... ó, o cruzamento aqui que deu meio errado O que eu ia falar do Cubo... ó, olha o Cubo irmão Partindo pra cima aqui... ele no maluco, olha lá cara Brincando hein pessoal Ó, ele contra cinco aqui... marcação especial no Cubo né Ele é novinho cara, o maluco é novinho Né, tem um físico aí que não é muito... nada demais E o moleque destruindo aqui ó Perdendo a bola, voltando pra ajudar na marcação Ó, contra o Griezmann aqui né Depois roubou de novo a bola Ele usa o taque atrás né Ó o golaço aqui hein De fora da área, moleque, tem uma esquerda... a bola desviou? Não, acho que não né Golaço cara, golaço aqui Quem a gente olha pra ele, a gente acha que pô, é uma criança jogando né Tiraram uma... uma criança lá do Pokémon GO e botaram no time aqui pra jogar Não é velho, o cara joga bem demais velho Apesar dele não ter aparência né Olha só os lances dele, parece que ele é muito inteligente Ele saca bem ó Ó aqui ó, jogada do maluco arranjando pênalti Pedalada de Neymar aqui né, pra cima do cara Depois sofrendo uma falta aqui Ele é estilo um mestre asiático né Ele é baixinho assim, pequenininho Dá uns cortezinhos rápidos assim, dá uns dribizinhos rápidos Faz gol com a canhota, não sei se ele é canhoto aqui ou não Ou se foi só aquele gol, acho que ele deve ser canhoto né Pra fazer aquele gol É, acho que ele é canhoto sim pessoal Olha lá ó, ele é canhoto sim Dominando aqui com a perna canhota, já driblando o maluco Que bola hein Nossa senhora velho, que jogada aqui Olha só, dominou, cortou rápido Achou o buraco Aí o maluco deu mole né O companheiro dele ali Esse que é o ruim de você jogar em time que é mais fraco né Nem sempre as suas chances aí são bem aproveitadas Mas aparentemente ele tá jogando bastante aqui Aparentemente ele é titular né, do time Ó, saindo bem aqui dos caras Fazendo feijão com arroz depois Tranquilo Ó, fazendo a boa jogada aqui O moleque tá jogando hein cara Ele tem quantos anos? Olha aqui ó É igualzinho o Messi cara O moleque é um Messi japonês pessoal Caraca Aquele corte ali que ele deu rápido Um penha pro outro Pô, o Messi fez a carreira dele com esse cortezinho aí É claro né Não tô falando que ele é o novo Messi né Tá bem longe disso O Messi com 13 anos já é melhor que todo mundo né Mas Enfim Tô te falando que são características que lembram um pouco né Ó, até um semi-elástico aqui Tô ansioso pra ver a partida dele contra o Barcelona cara Depois desse vídeo aqui a gente vai ver Porque esse vídeo ele tem Uma semana de duração né O jogo do Barcelona foi a menos tempo Ó o gol Que golaço Agora de perna Direita ó Golaço cara O chute não foi tão forte assim Mas A jogada foi bonita Saindo de dois aqui Protegendo bem a bola né cara Aparentemente ele não perde a bola tão fácil assim Um passe que por um pouquinho Não foi assistência O Sérgio Roberto tendo que apelar aqui Pra cima dele Foi só uma cara engraçada Ó Olha a jogada dele aqui cara Ele fingiu que ia dar o passe E correu Viu É A jogada é assim que Se não prestar atenção A gente nem percebe o que ele fez Mas o marcador Né Aquele Milésimo de segundo ali O marcador cara Acho que ele ia dar o passe Que foi enganado né Enfim Ó Mais uma tabelinha aqui Protegeu bem a bola Deu o passe certo Nossa Saiu de cinco ali agora E no final foi o gol ainda Ou não Acho que não né Foi quase Contra o Barça aqui O moleque tá tocando o terror Lá no Barcelona Caraca Tocando o terror mesmo Em todo mundo lá Enfim Ó Mais um gol aqui Mais um gol destro né Mais uma assistência Botou na cabeça do cara É realmente agora Eu tô até em dúvida Se ele é destro ou canhoto Não esquece hein pessoal De ir lá na postagem do Facebook Manda a hashtag Vim pelo Youtube Eu vou mandar salve Pra algumas pessoas Em alguns dos próximos vídeos Beleza No final do vídeo Lá eu mando um salve Se você quiser ganhar um salve aqui É só ir lá na página do Facebook No último post Cubão Tá com 19 anos Né Acabou aqui o vídeo dele Esse primeiro vídeo Vamos dar uma olhada Na partida dele Contra o Barça Porque a contra o Barça É A gente consegue ter uma noção melhor né Que não é highlight A gente vai ver uma partida completa dele Enfim Bora aqui pro vídeo então Antes Só deixa eu falar pra vocês ó O Cubo Ele tem 19 anos Ele é de 4 de junho de 2001 Ele também tem 1,73 De altura Ele não é tão baixinho assim 1,73 É quase a altura do Messi né Eu acho que o Messi tem por aí também Ó Viu E o pé dele O melhor pé dele É o canhoto Ele é canhoto mesmo Então Cara Tô falando O molequinho É o Messi Júnior Enfim Ó Ele aqui na partida Contra o Barça Essa última que teve né Que o Messi Destruiu Vamos ver aqui Vamos ver aqui Os highlights dele Até agora Só tirou umas bolas ali Ó Partiu pra cima Pedalando Tentou segurar Errou o passe Ó Marcação especial Em cima do Cubo Aqui ó Olha dois jogadores Marcando o Cubo ali O taque Saindo bem aqui Agora Ali atrás Tentou um passezinho Ó Invadindo a área aqui Tentando um cruzamento Também não deu muito certo Agora Ó Esse lance aqui ó Perigoso agora hein Cortou Quase que o moleque Faz um golaço ali Contra o Ter Steg Segurando bastante a bola Olha lá Aquele lance Canhotinha Foi fácil não hein Tinha endereço Essa bola hein Essa bola tinha endereço Cara Olha lá Ó o passe dele Muito inteligente Tentou alguns chutes aqui Que não Não tão dando muito certo né Tentou um cruzamento Que deu errado Ó Uma falta aqui Que ele bateu Bateu meio rasteiro Meio no meio do gol Ó O Ter Steg Foi buscar Bateu meio mal Eu não sei se ele queria Fazer muito aquilo não Mas Se ele cobra Debaixo da barreira É Rasteirinho Ah Errou um passe aqui Que O cara ia sair na cara Do gol né pessoal Enfim Saindo bem Saindo bem aqui ó Jogadinha individual Partindo pra cima Dos malucos Tentou um passe ali Que ia Ia ser certinho né Uma partida boa cara Partida ruim não Quase fez um golaço Meteu alguns passes certos Tem uns passes errados Também né Claro Todo mundo tem passe errado Né É claro que é exagero Falar que ele é o novo Messi Tudo mais Mas o estilo de jogo Realmente dá uma lembrada Ainda tem muito pra evoluir né O moleque tem muito Pra evoluir Tá evoluindo já Essa temporada Nada emprestado Mas tem muito ainda Pra evoluir Nossa Olha que espaço Totalmente errado ali Que ele deu As vezes parece que ele Fica meio nervoso Na situação ali Faz uma jogada Meio impensada Dezenove anos só Também né cara Acho que tem muito Pra evoluir Tem muito pra Amadurecer Na verdade né Depois de um tempo Você Começa A não sentir mais Tanta pressão E tudo Normal Enfim É isso Acabou que o jogo dele Então contra o Barcelona Deu pra ver Que ele não é Um novo Ele não é um Messi mesmo Mas o moleque Tem potencial demais Gostei muito aqui Do vídeo de hoje Cara O moleque joga hein O moleque O moleque é bola Que o moleque joga sim E é isso Espero que vocês tenham gostado Também Deixa aquele seu like aí Também que é muito importante E não esquece De dar uma passadinha lá No último post Que eu fiz do Facebook Manda a hashtag Vim pelo Youtube Que eu vou mandar salve aí Pra algumas pessoas Num dos próximos vídeos Beleza? Fica atento aí Que é nóis Tamo junto então pessoal Valeu E Até o próximo Tchau 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 Tchau